Bom dia, companheiros e companheiras. Primeiramente, Fora Temer, direta já. Chamamento aos povos para o Fora Alternativo Mundial da Água. Coletivamente, rejeitamos o controle das empresas privadas sobre o patrimônio natural que é a água, como cidadãos, sindicatos, organizações humanitárias e de defesa do meio ambiente, entendemos ser nosso dever e obrigação protestar contra a apropriação do mercado sobre um direito humano fundamental. Assim, deliberamos por conclamar à humanidade a realização do Fora Alternativo Mundial da Água, FAMA 2018. Essa é uma iniciativa imprescindível, pois em março de 2018, o Brasil sediará a oitava edição do Fórum Mundial da Água, o FMA. Evento organizado pelo Conselho Mundial da Água a cada três anos, desde 1997, que conta com um orçamento milionário, que serve para atrair dezenas de milhares de participantes e validar as políticas de privatizações dos governos e funciona como um balcão de negócio das grandes empresas do setor da água. As discussões preparatórias a este evento apontam para o objetivo, mesmo que não totalmente explicitado, de direcionar e influenciar tomadas e decisão dos governos e opinião pública para uma visão e gestão privatista dos recursos hídricos. Apesar de ser a oitava edição, este fórum não possui legitimidade que pretende ter para representar os anseios colocados pela maioria dos povos do planeta em relação ao acesso à água. Muito pelo contrário, este fórum de empresas representa realmente um perigo. O fórum e o conselho são vinculados às grandes corporações multinacionais, que têm como meta impulsionar a mercantilização da água, a intensificação das práticas de transposição de bacias hidrográficas, que privilegiam o atendimento das demandas do agronegócio intensivo e da indústria pesada, a qualquer preço, em dentrimento de sua gestão democrática para o bem comum. A construção de barragens que afetam populações ribeirinhas sem considerar impactos sociais e culturais, apropriação e o controle de aquíferos subterrâneos, entre outros. Na realidade, imposto pelo FMA, há um avanço e predominância do protagonismo do mercado global. O FMA se tornou um espaço para alavancar a oportunidade de negócios contemporânea, desmistificar seu discurso, que se apresenta como neutro e universal, quando, na verdade, privilegia velhas fórmulas para viabilizar interesses econômicos. Para se contrapor a esta visão mercantilista, entendendo que a água é um direito e não uma mercadoria, como bem comum da humanidade e de todos os seres vivos, dezenas de entidades da sociedade civil, de defesa do meio ambiente, de representação sindical, de trabalhadores e de trabalhadoras, movimentos sociais e populares do Brasil e do exterior, decidiram realizar o Fórum Alternativo Mundial da Água, o FAMA 2018, a exemplo do que ocorreu em outros países nas reuniões anteriores. Para organizar os primeiros passos, ocorrerão reuniões em São Paulo a partir de fevereiro de 2017. Nossa iniciativa questiona a legitimidade do Fórum Mundial da Água como espaço político para a promoção da discussão sobre os problemas relacionados ao tema em escala global, envolvendo governos e sociedade civil. Dizemos não ao Fórum Mundial da Água, apontando a falta de independência, representatividade e legitimidade do conselho organizador, por estar comprometido com empresas que têm como objetivo a mercantilização da água. Isso significa um conflito intransponível entre interesses econômicos e o direito fundamental e alienável à água, como o bem comum da humanidade e de todos os seres vivos. Os objetivos do Fórum Alternativo Mundial da Água, o FAMA, são os objetivos principais do FAMA. Ser um evento democrático, transparente, participativo, descentralizado e acessível, cuja realização ocorrerá simultaneamente em contestação ao Fórum Mundial da Água. Terá a função de discutir problemas relacionados à água e ao saneamento, como direito fundamental nas suas variadas interfaces em busca de soluções que representem sustentabilidade e a segurança hídrica para os seres humanos e a manutenção da vida na Terra. 2. Sensibilizar e mobilizar a população sobre o tema e a problemática da água e do saneamento, empreendendo amplo debate público em todo o país, por meio de seminários, aulas públicas, oficinas, atividades culturais, atos ecumênicos, etc. Desenvolver um processo de sensibilização, de mobilização, que deverá servir à construção da realização do FAMA, visando ainda colocar o debate de forma permanente na agenda da sociedade em nível mundial. Denunciar a ilegitimidade do oitavo FMA e responsabilizar governos pelo uso de recursos públicos na promoção de interesses privados. Propor e cobrar ações para os governos, visando políticas públicas de pleno acesso à água e ao saneamento como direito fundamental e com amplo reconhecimento das Nações Unidas. Reforçar a luta contra a mercantilização da água. Utilizar o lema Água é Direito e não Mercadoria, visando popularizar o tema, intensificar ações e unificar os esforços de cidadãos, coletivos, entidades que atuem nas mais variadas áreas ligadas à água, como abastecimento, saneamento básico, direitos, os direitos humanos, atingidos por barragens, combate aos agronegócios, agricultura, meio ambiente e moradia. Tornar estas ações um processo permanente na perspectiva inicial de criação de espaços públicos, de discussão, como comitês populares, e para a construção do Fórum Alternativo Mundial da Água em todos os estados brasileiros. E, em segundo momento, promover a organização permanente onde os comitês populares, formados para a construção do Fórum, venham a se transformar em comitês de mobilização e em defesa da água e do saneamento. Viabilizar esses objetivos com ampla participação e apoio da cidadania e de organizações que possam integrar-se ao processo e colaborar com recursos financeiros, materiais e humanos. Finalmente, o Fama deve retratar e promover a tomada de consciência política da sociedade para que ela se apodere dos destinos do uso da água em cada lugar no mundo. Deve trazer à luz o que se de melhor a humanidade pode almejar dentro do exercício da ética em relação à vida e seus elementos essenciais de sustentação. Nesse sentido, chamamos os povos à preservação ética do ciclo da água para a proteção da vida e dos ecossistemas em que todas as espécies cresçam e se reproduzam. A água deve estar a serviço dos povos de forma soberana, com distribuição da riqueza e sobre o controle social legítimo, popular, democrático, comunitário, isento de conflitos de interesses econômicos, garantido assim a justiça, a paz para a humanidade. Água é um direito e não uma mercadoria.